A Madeira ultrapassou pela primeira vez 10 milhões de dormidas no ano e o turismo continua a aumentar. Chegam aos milhares de todos os cantos do mundo, são de todas as idades, vêm sozinhos ou em famílias, alguns são repetentes, trazem expectativas elevadas, são surpreendidos pela realidade que encontram. O que é que está à espera de encontrar? Pois aquilo que a gente consegue ver pela televisão e nos canais e digitais é que é uma coisa fantástica e a expectativa é enorme. Há muitas vezes, minha esposa está vindo desde que ela estava tão alta. Por que você escolhe a Madeira? Nós esperamos que vai ser sol, e este é dezembro, e é ok, é bom, estamos aqui por cinco semanas. Somos o terceiro tipo de Madeira. Por que você chegou? Porque nós amamos Madeira, por causa do clima, nós amamos o hotel onde estamos, é bom, as pessoas são bem, é só relaxante para nós. Por que você escolhe a Madeira? O clima, é muito melhor do que a casa, é muito frio e frio em casa. Você recebeu 2024 aqui? Sim, vamos, sim. E voltamos ao 12 de Janúria. Em comum tem os votos para 2024. Paz, acima de tudo paz, eu acho que a gente tiver paz, saúde, o resto é bem para crescer. São esperados 60 mil turistas em terra, aos quais deverão juntar-se 30 mil que estarão a bordo de oito navios de cruzeiro, que vão estar na Baía do Funchal serenamente a aguardar para assistir a oito minutos de estouros, literalmente, naquele que é considerado o maior espetáculo pirotécnico do mundo. Com a imagem de Renato Abreu, Rita Lluia, CNN, Portugal e TVI, na Madeira. Tchau. Tchau.